Olá galerinha, no episódio de hoje de Pesadelo na Obra, Rato instala um forninho capenguinha e usa sua lava louças show. Rapaz, eu nunca nem usei esse forno, nem sei se funciona. Filha da... E mais, nossos guerreirinhos fazem uma análise na lista da obra e percebem que ainda tem coisa pra caramba gordinha. Meu Deus, sua capa! Minha talibã! Aí galera, começando mais um vídeo, Pesadelo na Obra. Por favor, vejam os outros vídeos. Tava conversando com o João aqui agora, porque a galera não quer ver outros vídeos, só quer ver o Pesadelo na Obra, velho. Pô, então na moral, se você tá vendo aí, vamos se inscrever no canal, que eu sei que você nem tá inscrito. Quebra-se aí pro Ratal, mano. Vacila, hein. P*** a merda, olha só, mano. Eu tô ficando já chateado. Então hoje, vamos bombar de inscrito aí, cria uma conta, mano. E se inscreve. Deixa de ser preguiçoso. É, mano, na moral, cria... Pega a conta da mãe também, cria uma conta fake, sei lá, velho, que... Vocês só querem... Mano, tá dando ruim. Tá dando ruim, eu tava conversando, meu canal tá dando ruim. Ah, mas o vídeo de Pesadelo na Obra pega viu, e todo mundo assiste. Filho, eu não quero isso mais pra minha vida, não. A casa tava arrumada, a casa tava boa, velho. E eu fui instalar pro fio do rodapé, que deu merda. E pelo amor de Deus. Mas beleza, olha só. Isso aqui é uma continuação do vídeo do rodapé com o vídeo da lava-louças. Ah, lava-louças, isso aqui tem que botar pra secar, bro, né. Acabou caindo ali. É o filtro do aspirador de pó, e eu tô... Tem que... é, tem que secar com o secador. Vamos botar no forno? Por favor. Vambora. Se cair, tá gravado. O que é o esquema? Ó, o esquema é o seguinte, nós vamos levantar ele, apoiar ele um pouquinho aqui, eu vou colocar a mangueirinha por cima, enroscar aqui, ligar a tomadinha enquanto você segura, e depois a gente empurra pra dentro. Tá, então vai. Rapaz, eu nunca nem usei esse fono, nem sei se funciona. Já, já, já encaixei aqui, bro. Vai, 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 vai. Legal, isso aqui, vai. Não pode vazar. Uuuuh! Não, tá bom. Não, tá bom. Agora é a tomada lá, bro. A tomada eu já vi. Você tá, gente, já, né? Ué, pega um buchinho de detergente. Vê se tem aí, vê se tem aí, eu acho que tem ali, ó. O detergente acabou, bro, né? Tem aí? Não. Então não sabemos se vai vazar ou não. Ah, tem um sabão ali, um sabão de coco ali dentro, tá? Um sabãozinho. Um sabãozinho de coco. Ah, meu Deus. Eita, pisando, sai pisando em tudo. Dove. É esse dove aqui? Não, tem sabão de coco ali mesmo. Um sabãozinho de coco? Como é que esse sabão de coco foi parar aqui, bro? É, mas não vai adiantar a gente fazer isso agora, não. Por quê? Filha, Ana. O que acontece? Na hora que eu parafusar isso aqui, eu medi pelo P. Só que o pé tá muito alto. Não sei se foi na hora de trocar isso aqui, se ele fez alguma coisa diferente. Pesadelo da hora, né? Tentear e bota no... Meu Deus. Pronto, o garro é ligado, reajustamos ali a altura e tudo bem, né? Passou a buchinha. Passou a buchinha. Jogamos a espuma, né? Como não fez bolha, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas vamos lá. Você joga o detergente com a buchinha aqui, porque se tiver vazão do gás, ele vai começar a formar a bolha e estourar, como se fosse um chiclete assim, estourar, um chiclete. E se tiver estourando, significa que tá vazando o ar. Aí você corta o gás, vem aqui, ajusta... Mas aqui no caso, aqui não tá não, a gente acabou de fazer o teste aqui, entendeu? Já vai botar aí. Temos um forno. Liga, liga. Só não sei se tá funcionando. Agora é parafusar ele num lugar aqui. É, vamos ver se ele vai ligar aqui, ó. Ele tem estágio automático? Ele tem, faz aí. Gasta de... tá coisado? Aí, pô. Só demora um pouco pra pegar mais aí. É, ele tá com aquele probleminha chato de... Tem que ficar segurando. Todo forno é assim, mano? É, todo forno que tá... Geralmente isso é sujeiro na saída do gás, entendeu? Como esse forno tá parado tem um tempão... Depois pega o tramo, né? Às vezes nunca pega, você tem que limpar. Cadê, vai? Solta. Aí, show aí. Temos? Temos. Temos um forno. Vamos parafusar aqui agora e ir pra outra etapa. Bom, botamos aí o sofá no lugar. Mesa. Deixa eu pegar aqui as coisas da lava-prato. Que amanhã tem, hein? O João comprou pra mim. Obrigado, mano. Não esquece de ler o manual que faz diferença. Fazer o manual o quê? Da lava-prato? Tem umas dicas ali que se você não seguir, a lava-prato não lava direito. Boa. Deixa comigo. Eu vou fazer o seguinte. O João tá indo agora. Eu vou tentar dar um brinco, né? Botar os cachorrinhos pra comer. Comer alguma coisa que eu sou filho de Deus. E é nóis. Bom. Vambora. Mudou tudo, hein? Tô até meio tonto. Cara, foi praticamente mais... Cara, uma hora e meia. Claro que eu... Deu jeito na casa inteira, né? Aí desci os cachorrinhos. Chorzinha tá na hora de comer. Deu o remedinho dela. Tantã. Já deu um rolezinho e tal. Eu pedi umas pizzas, porque eu sou filho de Deus. Chegou o final de semana. E aí tá... A galera. Casa limpa. Mais o peso da... Oxi. Até... Caguei. Mais o pesadelo da obra continua. A árvore de Natal daqui de casa, humilde. Chegou? Filha. Chegou? Tô vendo isso aí, hein? Até outro dia. Na real... Eu sei lá, mano, que dia que vai... Bom. Tô perdido. Já é outro dia de noite. Eita! Peguei a rir fazendo xixi, hein? Brincadeira! É outro dia, já de noite. Resolvi várias paradas hoje. Minha mãe, junto com minha irmã, vem pro Natal. Amanhã vai ter coisa aqui. A gente vai mexer em algumas coisas. Mas... Uma coisa que ficou entreaberto... É... Foi a lavar prato, mano. Eu não... Sabe? Eu não usei direito. Eu só botei as coisas aqui. E GG. E eu tô sem prato já. Eu vou... Lavar pratinho, né? Prato tá meio sujo. E vamos ver o que diabo que vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse pratinho pra fazer o teste. Vou botar esse cara aqui também. No lugar de xícara eu tô botando o tapauézinho. Beleza. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos ver. Vou mandar fazer que é só água. Aí depois eu vou usar... Esses caras aqui. E vamos ver... O que que pode acontecer. Vem, galera. Depois dos seis minutos ela tira toda a água. Deu uma... Não é pra lavar. Lavou. Entendeu? Mas agora eu vou... Mandar ver, entendeu? Vamos lá. Isso aqui é pra botar o rolezinho. E aqui é pra botar um tal de líquido secante. Essa daqui que tá rolando aqui. Vocês dois tão f... Então... É esses tabletezinho aqui, ó. Para, xô! Bota aqui dentro, eu acho. Sacou? E aqui bota o tal do líquido que eu não tô conseguindo abrir. Aguenta aí, deixa eu ver. Aí eu acho que é assim. Consegui tirar a tampa. Aí tem um... Ih, rapaz. Derrubou a p*** toda aqui. Merda. É uma p*** de uma regulagem doida ali, ó. Você joga aí dentro. Joga mais. Eu acho que eu tô jogando no lugar certo. Caramba, cabe muito. Aí. Enchi. Dando p***. Né? Fechou. Agora deixa eu ler o manual aqui que eu tô lendo o manual. Pra qual que eu vou usar. Bom. Segundo o manual aqui, a minha escolha vai ser dia a dia. Entendeu? Que é lavagem completa das louças, dia a dia. Lavagem, enxágue e... Ô, sozinha, quer que eu te bote aí dentro também? Então é... É... Aqui. Lavagem, enxágue. Uma hora e quarenta e cinco minutos fica esse treco aí lavando aí. Amanhã eu vou saber se tá tudo ok. Beleza? Né, fio. Amanhã só. Amanhã é nóis. Aí, galera, desculpa aí, tá um... A gente tá dando arrombada na casa e eu esqueci de tirar. Ai, b***a. Tudo, mas... Parece que lavou, boy. Aquele pratinho que tava sujo, ó. Beautiful! No esquema. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Talé que tava meio sujo, ó. Car... Ih... Deu uma saia, olha aqui. Hum, interessante. Sem querer piquei o botão, ele começou a enxaguar de novo. Aí a tampinha abre, ó. Porque o sabonetezinho foi embora, né? O líquido secante ainda dura algumas sessões. Mas... Temos lavadora de prato. Aí, na pressa. Chegou um móvel de marcenaria aí, ó. Eu tô colando esse rodapé aqui. E ali tá o problema de todo mundo, velho. E seja o que Deus quiser. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Aí, ó. Coladinho. Entendeu? Vim pra cá. Eu já tô profissional. Ai, caralho. F*** meu dedo. Hum... Fala aí, tchau. Acho que eu quebrei meu dedo aqui, mano. Dobri ele assim muito. Aí, tá ficando. Só ali que deu problema ali. Vai ter que pressionar. Tá mexendo, não quebrou, mano. É. Quebrou, não. O problema é que aqui não tá colando o gás. Mas eu vou tentar botar essa peça aqui. E... É. Aí vai prender aqui. Vamos rezar aí pra ver se vai dar certo. Aí, aí. Pronto. Agora os caras vão instalar essa caixa aí. E vamos seguir colando os rodapé por aí. Aqui foi de urgência. Olha o presentinho que eu ganhei. Mozão comprou pra mim porque tava vendo o Medino Tunno. E... Na trena e tal e... Ô, mozão, obrigado, hein. Pesadelo na obra, né, mano? Olha só o que eu tô ganhando de presente. Muito obrigado, mozão. Vou tirar aqui da caixa pra mostrar pra vocês. Ó. Bem simplesinha, mas, mano, irado, ó. Deixa eu fazer uma medição aqui. Deixa eu ver. Isso aqui... Até isso aqui. Quanto? 26 centímetros. Deixa eu tentar aqui. Ó. Vou botar 26 cravadas. Show de bola. Aí você dá um hold, ó. Maneraço. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês que eu tô com... Eu tô com spoiler aqui de outro vídeo, mas... Essa placa aqui, que é do tijolinho. Que eu tô... Entendeu? Fazer um negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Então, essa placa... Aí... Aí que eu... Eu queria saber se ele mede bundinha ou... Deixa eu ver aqui. Ou é do... Ih, rapaz. Agora que eu não sei se ele conta da bundinha pra cá. Será que ele conta da bundinha pra cá? É... Não sei, hein. Tem que ler no manual. Eu acho que conta, ó. Porque, ó. Daqui pra cá... Não. Ele não pega a distância pequena. Meu pé é feio. Eu sei. Ó. 15 centímetros daqui pra cá. Entendeu? Então... Aqui assim. E... Pra cá. Onde tá... Deixa eu botar aqui. Aqui. Ó lá. Bateu ali. Aqui. Temos... 75. É isso mesmo. Show de bola. Curti. Vamos botar pra trabalhar. Agora eu vou dar uma saída. Procurar algumas coisas aí pra casa. E... Depois... Vou colar rodapé. Rato segue trabalhando até na virada do ano. E uma queima de fogos bravíssima. Mas sem esquecer de proteger os doguinhos. Eu tô colando esse rodapé aqui. Ainda não tá completo. Bom... Que esse ano seja muito bom pra todo mundo. Só chuva. Aí, galerinha. Outro dia eu tô aqui com o mozão. A gente tá com... Mozãozão aqui em São Paulo, né? Tá quente. E... Antes de mexer nos rodapés, chegou... Tem uma cenária aí pra dar uma moral. Aqui no imóvel. Ó! Tá começando... A surgir móveis. Infelizmente, estamos com problema com serralheria. O cara foi pra... Foi embora, né? Sumiu, né? Sumiu. Final de ano. Tô com isso. Tô bem. Mas aí, já já eu vou mostrar pra vocês. Tô deixando o Thiago trabalhar aqui. Tá todo mundo trabalhando. Ele tá botando as ripinhas ali. A intenção... Não vai ficar pronto hoje. Mas a intenção é seguir o projeto da Tainá. Que ela também fez um projeto aqui pra sala. Olha aí. Que bonitinho. Então é mais ou menos isso daqui. Ele, infelizmente, não trouxe prateleira hoje. Porque não tem... Uma paradinha da serralheria. É... Portinha não trouxe hoje porque não deu tempo. Mas pelo menos a gente vai ter alguma coisa pra botar em cima de alguma coisa. Né, mozão? Então vamos esperar ele terminar aí. Tá no arcação. E mozão, o que a gente vai comer? Não, é isso que a gente vai decidir agora. Vamos decidir agora porque eu tô cheio de fome. Olha aí, pessoal. Ainda não tá completo. Ainda ficou faltando portinha. A gente vai botar um móvel, tipo um baú pra poder sentar aqui, entendeu? Botou isso daqui. Eu vou fazer depois a elétrica aparente. Só que... Por que que não tá completo? Porque... Cara, afinal de ano é uma correria desgraçada. Todo mundo quer fazer tudo. Todo mundo quer fazer urgente. E é isso aí. Então, tipo... Pra você ter ideia, hoje é dia 30 de dezembro. Quem ainda faz alguma coisa amanhã ou depois, entendeu? Ou essa semana. Então, é isso aí. Ainda tem as portinhas. Aos poucos eu vou mexendo aqui. Depois, o próximo passo eu vou sair colando o rodapé na casa inteira. E mexer um pouco nesse negócio aí. Tem que calafetar os rodapés também. Mas essa é a ideia da sala pra gente, entendeu? Mozão curtiu? Ainda vai terminar esse imóvel aí. Eu vou fazer uma live agora. Depois, rodapé. Olha que bonita ali atrás. Depois vai rodapé não. Não. O quê? Não. Depois é ajudar o Mozão a limpar a sala. Mas eu tô falando no vídeo. Pesadão na obra, mano. Quer pesadão na limpeza agora? Por favor. Porque eu não aguento mais eu só fazer pesadão na limpeza. É sério isso? É sério isso. Não vou nem discutir. A casa tava... E aí que eu tô colocando ali a coisa? A casa estava toda cagada. Agora você tá reclamando porque botou louça pra lavar na lavadeira? A casa estava toda cagada e o que eu fiz? Eu limpei. Eu limpei a menininha pra limpar. Eu limpei. Ah, tá bom. Eu limpei a casa. Aí, dia 31. Mozão fazendo a última live do ano ali. Sozinha dormindo porque tá podre. Tá dando esquema. Posso falar? Posso falar? Falar o quê? Não, pode não. Eu, hein. Por quê? Por que não, mano? A gente tá de se divertindo. Isso aí é um negócio só nosso. Você vai falar? Zoar. É negócio aí de negócio. Entendeu? Seguinte. Tamo colando o rodapé. Entendeu? O pesadelo não acaba. Escutando a musiquinha. E pá. E essa parte aqui é um pouco complicada porque tem um móvel aqui. Mas não tem esquema não. Entendeu? Olha só que bonitinho. É nóis, hein. Vou colar aqui. Procurar algumas... O que foi? Muito bonitinho, mano. É nóis chorou. Só mais chorou? Eu tô tomando strike. É... Não, calma aí. Vou chorar não. Aí, ó. Botei aqui. O problema é que aqui a gente tá com problema no nível também no piso. Então, eu tenho que colar primeiro. Botar uns negocinhos, palitinhos assim, ó. Pra ficar no nível certo. Chegar um pouquinho pra lá, ó. Pra dar uma coladinha, ó. Tá ligado? Depois calafetar. O que que é calafetar? Calafetar isso aqui, galera, ó. Tá vendo? Acabei de botar aqui, ó. Tá fresquinho aqui. Então, vou aqui pro banheiro agora. Que eu vou colar essa p*** daqui agora. Banheiro aqui vai ser complicado. Aí, galera. Totalmente colado. Mas, não ficou perfeito. Entendeu? Cortei meu dedo. Não sei como. Mas, isso aqui tudo sai calafetando. O problema é que eu não posso calafetar isso aqui. É... Eu tenho que esperar secar pra depois calafetar em cima e calafetar embaixo. Por quê? Porque se eu calafetar aqui, calafetar aqui, não vai entrar ar pra poder calafetar... É... Secar a massa no meio, sabe? Então, eu tenho que esperar três dias pra massa secar. Pra depois ir calafetando. Sacou? Ai... Cara, isso aqui dá trabalho, bro. Aqui no meio deu muito trabalho. Ainda mais aquele lá atrás do vaso. Mas... Vamos que vamos. É... Deixa eu calafetar algumas partes aqui. É... Vou calafetar aí embaixo desse imóvel aqui. Vambora. Rapaz, me abaixou a peção aqui, hein? Fiquei trancado ali no banheiro no calor. Colando aquele rodapé. Eu falei que eu ia calafetar ali embaixo, mas vou deixar pra outro dia. Porque já já é ano novo, né, mozão? É. Mozão tá terminando a ceia ali. Tem alguém aprontando a moita ali. Não pode! Ah, eu fiz ano mesmo, né, mozão. Fiz ano mesmo, mozão? Fiquei. Tô molinho. Vai tomar banho, mozão! Vou tomar banho. Trocar de roupa. E vou mostrar pra vocês se tem queima de fogo sim ou não nessa vista. Vai tomar banho agora, vai arratar no fogo. Eu já tô indo. Eu já tô indo, mozão. Mas tu tá autoritário hoje. Não posso botar música. Não posso botar nada. Cara, tá linda. Aí, galera. Feliz ano novo pra todo mundo, mano. Olha que irado que ficou. Pelo menos aí, mozão. Tô curtindo aqui, galera. Toma aí. Agora vai. Bom, que esse ano seja muito bom pra todo mundo. Que o pesadelo na obra crabe. Aquele fogo ali deu errado. Ele explodiu muito baixinho. Os cachorrinhos, a gente tá aqui protegendo eles, entendeu? Ela tá lá de baixo, mozão. Ela tá aqui. É, ela tá no cantinho dela. Deixa ela no cantinho dela. Ela tá aqui muito divertida, ó. Ela só tá... Vai, vamos pro gás. Deu que sair. Não, não, não. Eu não peguei a bebê. Eu não bebi, não. Não, eu quero brindar com o fodinho. Diga essa porra. É, 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 nós. A gente brindou, a gente fez tudo. Agora a gente tá aqui com os bichinhos. Entendeu? Seria legal se pá a gente subir lá pro estúdio, hein. Não precisa não, né? Você tá acabando, né? Foi muito bonito e tal. A gente foi, brindou depois. Aí a gente foi correr pros bichinhos, que o Tano tava se tremendo todo A gente foi fazer uma brincadeirinha, eles correram Achou que tava escondidinha Né, filho? Minha linguinha Agora ela tá com linguão Então, eu não tenho o que fazer, galera Na real tem Parar de soltar aqueles dois por um, aqueles fogos barulhentos E tem fogos de artifício que não fazem muito barulho, entendeu? Que nem antes Mas, fazer o que, né? Pelo menos a gente tá com os bichinhos aqui Né, filho? Imagina os cachorrinhos de rua Ó, os cachorrinhos de rua devem estar sofrendo, cara É É aqui que Ratão e João tiveram uma surpresa Eles disseram que a obra estava acabando Cá, 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 cá Meu Deus, o acaba Eu tô sofrendo, Ratão e Vista, brother Olha aí, galera Tô aqui no final desse vídeo Porque estamos finalmente chegando ao fim do pesadelo na obra Já tá muito, tipo, com 80%? Hum, é... é, cara Pra colher fruto em 2020, não é? É um ciclo que... Meu Deus, é um ciclo de um óculos novo Esse aqui tá podre Mas vamos lá Eu tô com aquela listinha de muito tempo atrás Que a gente fez de coisas que estavam faltando Então a gente vai tirar aqui Parafuso na sangra Tiramos Lixar e pintar Já foi também Já foi, no quarto de dormir, né? Regularizar o armário Não sei Não foi, tem que falar com o Thiago Marceneiros Cortina Já foi Estala esse dia, cortina É Eu sou profissional Aí, ó Painel da TV Já foi Massinha do banheiro Passando na era E tem alguma parede lá com o Thiago Ah, não, era massa Era massa Já foi Resina no chão Tá um complicado Ainda mais que os cachorros agora estão resinando o chão Entendeu? De tanta bosta Entendi Mas isso aí a gente não resolveu ainda Gabinete do banheiro Tá incompleto Led do espelho Não instalamos Macenaria na cama Não fez Cabeceira da cama Hum... Incompleto Criado o mundo Não fez Armário para ar-condicionado Também não Maçaneta Também não Isso aí é fácil Não Roda pé no quarto Compreta A gente já colocou tudo, né? Só falta... Só não calafetou Só tem que dar um acabamento Calafetar Roda pé Roda pé do banheiro Não Inverter a torneira A gente vai fazer isso? Virar ali A gente vira A gente vira Beleza Isolar a porta acusticamente Não Isso aí vai ser um vídeo Não, dos dois Ah, tá Pra mim era só de aqui Meu Deus, ainda tem muita coisa Pra fazer junto Tem coisa Eu tô falando Consertar o quebrado da pia Quebradinha aqui É, fazer com miojo Acabamento maçaneta do quarto Pode tirar isso Pode tirar porque A gente vai trocar Tá sabendo? Você também não A gente vai trocar Aí eu botar a maçaneta Porque no dia que a gente fez isso A gente não comprou uma maçaneta É, a gente ia trocar É, a gente ia trocar Beleza Tem isso tudo, caraca Eu pensei que o quarto estava completo Gente Meu Deus, uma capa Tá, estúdio Massa na sanca Já foi também Pintar a parede Já foi Pintar a sanca Já foi Consertar o teto Tá no processo Tá no processo Massa no teto Já foi também Já foi Pintar o teto Processo Consertar o teto Pintar até mesmo coisa Deve ter menos coisa na lista Tá Mesa Tá incompleta Painel de ferramenta Incompleto Não veio Prateleira Não veio Rack Tá incompleto Estante Não vamos ter mais Gabinete da impressora 3D Não vai existir mais Isso aí vai lá pro Inclusive vai fazer na varanda Que eu vou botar aqui na varanda do quarto Cadê? Gabinete de banheiro Espelho, resíno O criado mudo Armado para ar-condicionado Ele vai debaixo do armado do ar-condicionado Hack Tá incompleto Gaveteiro Não tem Consertar em cima da porta Ih rapaz Esquecendo aí Buxa da parede A gente vai ter que levantar A parede Não é Vai levantar a TV TV Isolar a porta Puxa a mente Temos que fazer Puxar o cabo de rede Não fiz Acabamento Da maçaneta Trocar Trocar Carra Tem que ter mais três coisas Tá Estúdio tem só isso E Beleza Beleza Vocês estão vendo um negocinho Que é spoiler do estúdio Que vai ter um vídeo só do estúdio Entendeu? Vamos lá Mezanina Eleva o vidro Cara a gente tem que correr Semana que vem Semana que vem Eu tava pensando em Chapa de acrílico Brás É Eu acho que é plástico Vamos comprar E cortar E isso aí Semana que vem a gente sai pra fazer isso É Botar acabamento Auxílio a córreca As paradas tudo Ai Falar nisso O cara sumiu É Não Eu ameacei na delegacia Eu falei Cara Eu vou na delegacia Porque você roubou meu dinheiro Ele não devolveu a grana até hoje Não Não devolveu não Aí ele Calma aí Falei com ele hoje Aí Ó Ele tinha me mandado ouvir O áudio Ó Escuta Dia 6 Dia 6 Dia 6 Dia 6 Quando eu chegar Eu vou aí Pode ficar sossegado Dia 6 Eu vou viajar Dia 6 Eu vou pro Rio F*** Ele vem aqui dia 6 Aí eu fui e falei Pô Você tem que devolver meu dinheiro Falei que não foi na delegacia Tem o CPF dele Tem tudo Ele Eu tô em São Paulo Aí eu vou pra aí cedo, tá Ele resolveu sair Ele vê o que tem que fazer Aí Devolver seu dinheiro Se você já cedeu Tô na chaca Assim que eu voltar Eu vou aí É a minha vida, né Cara foi Passou a Réveillon Linda e bela Maravilhosa Ah, é papel O problema que ela vai comer Mas vambora Botar isso filme Cara Não vou botar Vou arranhar o vidro Que se f*** É a vida Vou correto Mudei de ideia Mudei de ideia Tá Turbulação aparente Passar o cabo de rede Pintura Tem que pintar o... Terminar de pintar Ah, pintar o ferro lá Tá sim É Pintar o cabo de asca Gente, tô fechando a reta toda a gente Tá pra madeira Sala Retoque na pintura Tem que fazer mais tarde agora Retoque na pintura da escada Da escada não tem nada não Tem no... No examino É Revitalizar a madeira da escada Consertar a parede Que o cara... Já consertei É Já consertou Consertei também a cor Consertou Caixa de som Temos que instalar Rack da TV Tá... Não acabou Tá em processo Prateleira Não tem Led da sala Também não Quadrado de acrílico Também não Pintar o cabo de asca Também não E outra Persiana Persiana de copo Não E... Cortinas Não sei se persiana... Tá escrito certo Tá escrito certo É isso aí Persianas e cortinas Não temos E mais o que na sala E... É... Calafetorra da terra Nós temos que fazer isso também no quarto É... Vambora Vai que a gente tá... Tá complicado aqui ainda Cozinha Acabamento do armário da cozinha Não fez Gabinete do fogão Tá feito Instalação da lava-pratos Jogo, ó Jesus Fez a festa lá na pratos Final de primeiro ano Mano, já... Já foi a f*** toda Estreou já Já estreou, mas bonito Piso da cozinha Não vou trocar, mano Pra lindo, maravilhoso Mas deixa aí qualquer coisa Isso aí se um dia tiver com tempo A gente faz isso É, limpar a coifa Tem que limpar aquela tinta lá Tinta? Quando eu usei aquela... Ah, ih, rapaz Limpar a coifa Roda-pé Roda-pé Cozinha, mas o que? Que tem que... Tá entrando coisas da lista, gente! Tá tirando... Instalar a lixeira Da minha parte já tem tudo Não sei mais Acabamento da cozinha não fez ainda Beleza Área de serviço Marcenaria completa E trocar de lugar Máquina de lavar o tanque Isso aqui vai ser... Bizarro, hein? Isso dá um trabalhinho, cara Por causa do espaço, Lino Será que dá trabalho mesmo? Dá um trabalho por causa do espaço É, tipo assim Fica assim no espaço Pra mexer nas coisas Não, tirou a máquina Já tem no espaço É, mas dá pra fazer Agora por que você quer fazer? Porque, cara É muita burrice o jeito que tá ali O armário que tá Ah, não tem... A gente não tem acesso Porque é da máquina de lavar Ah, tem o armário do lado Tem Mas que bosta, não Então essa é a bosta Não temos armário ali Inclusive vai ter que entrar A marcenaria toda ali E o rodapé O rodapé Depósito, elétrica Completa... É, é... Depósito já foi Já limpou tudo Já limpou tudo Limpou É, só na mezaninha É, só na mezaninha Tem que terminar esses rodapés Que tá... Tá f... Sim O rodapé... A gente calafeta ele primeiro Depois a gente... Vamos fazer o esquema pra cortar Até lá embaixo Pra não fazer sujejeira Mas aqui... É, sim, sim Ainda mais porque tem pouca coisa Não, agora aqui não tem mais espaço pra... É, então... É... É isso aí Tá vendo, galera? Terminando esse vídeo aí Pesadelo da obra Vai ter mais um mês aí de vídeo pra vocês Ou se pá dois Vou tentar fazer... Não vou... Assim... Eu já tô começando a conseguir fazer o conteúdo O João não vai precisar vir aqui todos os dias Só pra, né... As coisas que realmente vai dar ruim É, a gente vai dar mais um... E a gente tem que esperar A gente vai dar mais um gás agora Pra... Aquilo que eu falei, desafogar a sua casa Sim, é mesmo E depois a gente vai vir aos pouquinhos aí Isso aí Isso aí Então... Fé em Deus das crianças da favela Segue o João lá Valeu! Ih, meu Deus É isso aí, pessoal Continuamos na luta do Pesadelo 3000 Mas pode ter certeza que essa lista vai acabar Tchauzinho